A mobilidade é um dos maiores desafios para o futuro de Famalicão, apontou o presidente da Câmara nos 183 anos do Dia do Conselho, que se assinalou na freguesia de Vermoim, a 28 de setembro. O Dia do Conselho ficou também marcado pela atribuição dos selos Famalicão Visão 25 a 11 empresas e instituições famalicenses que, através dos seus projetos, têm contribuído para a coesão, competitividade e desenvolvimento do território. No seu discurso, Paulo Cunha usou muitas vezes a palavra coesão e indicou duas áreas em que considera que o Conselho já se tem distinguido na área social e na área da educação. Mas foi no capítulo dos desafios para o futuro que o presidente da Câmara mencionou a questão da mobilidade, uma das mais difíceis de concretizar. O país tem dois níveis de transporte. O primeiro são as duas grandes cidades, Lisboa e Porto. Eleitas, porventura, entre aspas, condenadas, com muitas aspas, a ter melhores soluções do que os outros territórios. Mas nós não somos de nos ficar. E, portanto, vamos arregaçar mangas, vamos colocar em cima da mesa os nossos meios, as nossas sinergias, o que já temos no território. As IPSS já têm os seus circuitos de transporte, os clubes de futebol têm os seus veículos, as Juntas Freisia têm os seus equipamentos de transporte ao manho, ao serviço de uma melhoria da rede que já existe, do seu alargamento, da sua intensificação em termos de carreiras, para construirmos uma boa solução do ponto de vista da mobilidade, articulando-nos como é envolvente. Nós não somos uma ilha, relacionamos-nos com territórios vizinhos e queremos que essa ligação pendular entre Famalicão e os outros conselhos também seja respeitada, porque há muitas pessoas que vivem em Famalicão, que trabalham fora de Famalicão, e há muitas, permita muitas mais, que vivem fora de Famalicão e que trabalham em Famalicão. Todo esse aspecto tem que ser considerado-se como uma questão do ensino que também deve ser aqui bem refletida. Aqui, Paulo Cunha adiantou aos jornalistas que a linha de transporte já protocolada desde o ano passado para ligar e aproximar os municípios de Famalicão, Santo Tirso e Trofa está no bom caminho. Estamos a dar passos muito consistentes no sentido da conclusão do processo. Penso que em breve, no primeiro trimestre do próximo ano, teremos as peças concursais para que o concurso público possa avançar, para que até dezembro do próximo ano possamos adjudicar a nova rede no contexto municipal e intermunicipal. Mas também no âmbito... O terreno está feita. Está feita, está feita. Mas também no âmbito da CIME do AVE e do Quadrilátero, também estamos com os territórios vizinhos a criar as tais condições para que ao nível intermunicipal essa solução seja melhorada. A parte do território está feita do ponto de vista do levantamento e do ponto de vista do desejável em termos de circuitos. Sabemos que nós temos que cruzar a nossa necessidade com a operacionalidade. E nesta terceira edição, os selos Famalicão Visão 25 distribuíram-se então por quatro categorias, Famalicão Made In, Be Smart, Força V, Famalicão Voluntário e ainda Famalicão Comunitário. Reconhecido com o selo Be Smart foi o projeto Horta Biológica do Jardim de Infância de Seio de São Miguel, que responsabiliza crianças e famílias pelo cultivo de produtos biológicos. Uma iniciativa que tem dado resultados positivos. Algumas crianças pediram aos pais para terem também uma horta biológica em casa. E então temos esse feedback. Quando nós vamos à horta colher algum legume, eles dizem A professora, em minha casa, na horta, as coubes ainda não cresceram, ou ainda não há pimentos. Portanto, começaram também a pedir. Isso reflete ao espelho do que se trabalha no nosso jardim de infância. Portanto, é muito bom para nós, realmente é o reconhecimento de uma boa prática que temos. E depois, também, educar os meninos numa alimentação saudável. Porque eles produzem, colhem e é confeccionado para eles próprios se alimentarem na nossa cantina. Eles comem, sabem, são eles que também preparam, por exemplo, as saladas. E vão buscá-las, vão colhê-las à horta, trazem-nas, lavam-nas, preparam-nas e, depois, a seguir, ao almoço, comem-nas. Já na categoria Famalicão Comunitário, um dos vencedores foi o Instituto Nacional de Artes do Circo, o INAC, sediado em Ribeirão, que está a desenvolver o projeto Um por Todos, endereçado a cidadãos portadores de deficiência. Tem sido fantástico e convido já todos a virem assistir na Casa das Artes, em dezembro, ao projeto, à apresentação do projeto. Ela é um projeto que estimula, porque o circo tem esta capacidade de estimular, tanto fisicamente como mentalmente, e poder trabalhar com eles é realmente fantástico e é notável o desenvolvimento da parte deles também. E cumprindo a habitual itinerância, este ano a cerimónia do Dia do Conselho teve lugar na freguesia de Vermunho. O Presidente da Junta lembrou o trabalho dos autarcas para o desenvolvimento do Conselho. E é fazendo a analogia entre a razão histórica, o nosso presente e a construção do nosso futuro, que vos agradeço, enquanto cidadão e autarca, a vossa presença, participação, ação, cooperação, trabalho, disponibilidade e os contributos. A dedicação, o cuidado, o empenho, o esforço, a tenacidade e a entrega que todos têm dado para o desenvolvimento, a promoção e a prosperidade de toda a nossa comunidade. Foi a 28 de setembro de 1835 que teve lugar a primeira reunião da Comissão Municipal, presidida por António Ribeiro de Queiroz Moreira. O Dia do Conselho será assinalado em 2019 na Vila de Ribadave. O Dia do Conselho será assinalado em 2019 na Vila de Ribadave.